Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos lá, mais uma vez pelo singular ângulo, vestibulares, estamos aqui na nossa série Mundo em Debate. Hoje eu escolhi o tema 11 de setembro, acho que não poderia ser diferente, então vamos lá, vamos trabalhar esse tema, meu nome é Marcelo Correa e o texto que eu estou sugerindo é uma publicação do próprio dia 11 de setembro que eu postei no Facebook neste mesmo dia, então vamos lá. Bom, não existem dúvidas de que Nova York, Manhattan, em especial a ilha, propriamente dita, jamais será a mesma. Após essa data, após a queda das torres, lembrando que quando, na manhã do dia 11 de setembro, não custa lembrar o fuso horário, São Paulo e Nova York é muito parecido, então, na manhã do dia 11 de setembro, quando os aviões foram sequestrados e quando ocorreu a primeira explosão, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Obviamente, a todo instante tem alguém transmitindo um programa ao vivo de Nova York, quem esteve em Nova York e buscou, olhou, ficou atento a isso, não é que você tropeça em repórteres, mas é relativamente fácil encontrar, por exemplo, nos arredores do Central Park, da Times Square, programas sendo transmitidos. Então, imediatamente, as câmeras se voltaram para a primeira torre. E aí, a chegada do segundo avião, aí sim, ficou bem claro o que estava acontecendo. E os outros dois aviões, um caiu quando voava em direção à Casa Branca e o outro atingiu o anel externo, a área externa do Pentágono, certo? E fora as teorias das, milhares de teorias das conspirações, vamos ficar com aquela que é aceita aí pela grande maioria, de que sim, estes sequestros, estes atentados foram organizados pela Al-Qaeda, entidade controlada, organização terrorista controlada por Osama Bin Laden. E lembrando que eu já falei um pouquinho dele em uma aula, em um papo nosso, em aulas, evidentemente, em um papo nosso aqui, através desse nosso canal, quando comentamos sobre o retorno do Talebã ao poder no Afeganistão. Bom, está aqui, esta é a matéria que eu estou sugerindo. Então, vamos ler. Então, essa matéria vai falar um pouco, vai fazer um histórico sobre a chegada da União Soviética no Afeganistão e os americanos dando apoio aos guerrilheiros, os muhajedin, que buscavam, obviamente, chegar ao poder. Parte desses guerrilheiros eram estudantes, ou seja, Talebã, plural de Taleb, estudantes de escolas religiosas, as chamadas madraças, que têm uma visão ultraconservadora do Islã. E o Bin Laden surgiu como uma figura que existe um mistério em torno disso. Se, de fato, ele foi cooptado e trabalhou a serviço da CIA para que a CIA tivesse contato com os Talebãs, ou seja, os estudantes, esses radicais, pois eles não se relacionam com não-muçulmanos ou com não-muçulmanos que não praticam o Islã como eles praticam, ou se não, ou se foi simplesmente uma congruência de interesses. Bin Laden tinha interesse em criar uma organização para apoiar o povo afegão, ou guerrilheiros do Afeganistão, visando expulsar tropas soviéticas. Ele, como herdeiro de uma família extremamente rica, que atuava na área da construção civil, ele usou parte da sua fortuna para financiar este movimento e, em paralelo, foi criando a Al-Qaeda. Mas por que Estados Unidos menosprezaram Bin Laden? Porque uma vez que a União Soviética se retirou, isso já no final dos anos 80, quando a União Soviética estava praticamente em uma fase já agonizante, e ela então se retirou do Afeganistão, os americanos simplesmente abandonaram esses guerrilheiros e, consequentemente, também abandonaram o próprio Bin Laden, que jurou ódio, sangue aos americanos. E aí vem o desprezo por ele. Deduziram os americanos. E, enquanto nós os apoiavamos, quando eles tinham nosso apoio, eles não chegaram ao poder. Que ameaça eles podem representar? É, mas parece que a ameaça foi muito além do que os americanos podiam imaginar. Bom, eu acredito que os americanos vão fazer de tudo para evitar o acesso a documentos que possam, de fato, provar que existiu, sim, uma relação entre Bin Laden e agentes da CIA. Agora, se isso aconteceu ou não aconteceu, eu acho que não é já de tamanha importância, porque os americanos se beneficiaram desse comportamento dele, do comportamento hostil, desse radicalismo, porque, naquela época, o foco era a União Soviética. E isso acabou dando apoio para que ele se tornasse um verdadeiro herói. Temos aqui imagens de 2011, quando, já no governo, porque os atentados ocorreram em 2001, então era o governo George W. Bush, que governou por oito anos, e, em janeiro de 2009, estava lá o presidente Barack Hussein, bom lembrar, Barack Hussein Obama. Então, em 2011, quando Bin Laden foi localizado e morto, também mil teorias das conspirações em torno disso, mas quando ele foi, então, declarado morto pelas forças americanas, foi uma verdadeira revolta, sobretudo em países como Paquistão e Afeganistão. Vamos lembrar que esses países são vizinhos, e, exatamente nesses países estão as madraças, nesses países estão as escolas que acabam por formar estes Talebãs, estes estudantes, como eu já disse, com essa postura de extremo radicalismo quanto às práticas, ao entendimento do Islã. O presidente George W. Bush recebeu poucos minutos após a realização dos atentados, ele recebeu a notícia, ele estava em uma escola infantil, e não poderia ser diferente, uma reação, uma sequência de silêncio, de perplexidade, mas, em poucos minutos, ele já subiu o tom em um pronunciamento à nação americana ou ao mundo, claro, transmitido ao vivo pela CNN, como temos nesta imagem, deixando bem claro que ele queria a cabeça de todos os envolvidos. Sem dúvida, podemos falar aqui, claramente, a expressão sangue nos olhos é vingança. Queremos todos os envolvidos, direta e indiretamente. Começava a chamada era Bush. Foram oito anos criando mais de uma centena de agências voltadas para a inteligência, para a espionagem, e, em pouquíssimo tempo, antes que o Conselho de Segurança aprovasse, ele já estava atacando o Afeganistão em menos de um mês, como eu comentei no vídeo sobre o Talebã. logo atacava o Iraque, afirmando que Saddam Hussein, então presidente do Iraque e antigo aliado, lembrando também antigo aliado brasileiro, Saddam Hussein teria armas de destruição em massa e que poderia ceder aos terroristas e que Saddam Hussein também teria financiado o atentado. Bom, acabou por destruir esses dois países e ali se estabeleceram governos muito precários, como vemos no Iraque até hoje, e a permanência dos americanos no Afeganistão até agora, até 2001, com essa retirada toda destrambelhada, organizada pelo Joe Biden, que lava as mãos, dizendo que se as autoridades afegãs não querem lutar, não somos nós. E outra, quem combinou a saída, não fui eu, foi o Trump. Então, como ele, presidente americano, assumiu um compromisso, eu tenho que honrar. Literalmente, estão lavando as mãos, entregando milhares e milhões, na verdade, de pessoas às loucuras do Talebã. Você usa e depois você descarta e acredita que uma vingança não surgirá. É, mas parece que não é bem assim que funciona. Ao longo desses oito anos do governo Bush, dá para falar que políticas sociais, políticas econômicas foram abandonadas. E, em parte, isso explica a crise que estourou lá no segundo semestre de 2008, último ano do governo Bush. George W. Bush. Temos que falar o nome inteiro porque o pai dele também foi presidente, George Bush, falecido há pouco tempo, foi presidente. na virada dos anos 80 para os anos 90. Foi George Bush que promoveu lá a primeira guerra do Golfo, a primeira invasão do Iraque. Com o filho, a segunda invasão que levou o Saddam Hussein a um enforcamento. Capturaram e enforcaram Saddam Hussein. e o Iraque hoje é muito pior do que nos tempos do Saddam Hussein. Como, certamente, o Afeganistão será muito pior do que antes das intervenções americanas. Eu digo lá, a intervenção apoiando os guerrilheiros. Não do tempo da primeira temporada de governo do Talebã, que foi de 96 a 2001. Não. Ali eram as atrocidades clássicas. e esse período de ocupação americana não rendeu grandes frutos. Praticamente ali, 20 anos, 20 anos onde, se alguma coisa funcionava, se em algum lugar existia liberdade, era em Cabu, era na capital. O interior sempre esteve nas mãos do Talebã. Isso é a verdade. As cenas da manhã do dia 11 de setembro de 2001 são as mais desoladoras, as mais assim, cruéis imaginar um atentado a duas torres onde milhares de pessoas estavam ali trabalhando um dia útil. Não que num outro dia isso pudesse acontecer, mas está claro que é um ato terrorista quando você determina um alvo civil, um alvo de maneira deliberada. É uma das características do que é chamado, é classificado como terrorismo. e é certo que sobretudo o povo americano não vai esquecer isso tão cedo. E quando você pensa que a resposta americana nesse contexto da chamada doutrina Bush, dessa caça ao Bin Laden, aos seus aliados, seus financiadores, a recriação do termo eixo do mal, termo criado nos anos 80 pelo então o presidente Ronald Reagan. Eixo do mal seria uma conexão de países financiando o terrorismo. Líbia, Irã, o próprio Iraque, o Afeganistão, em alguns momentos chegaram a colocar Cuba nessa lista, Coreia do Norte, é claro. Então, essa postura do Bush, essa determinação de que nós vamos ocupar o Iraque, vamos ocupar o Afeganistão, isso não vai ficar assim, nós temos que reagir, nós temos que mostrar que somos a América e que jamais alguém ousaria atacar dessa maneira um dos nossos símbolos. Como eu disse, Manhattan nunca vai ser a mesma, as torres estavam em todas as tomadas, tudo que é filme, até 2001, quando se fala em Nova York e a primeira imagem são as torres gêmeas. naquela época eles tinham acabado de gravar mais um dos 200 episódios do Homem-Aranha e começava com o próprio Homem-Aranha entre as torres, mas a edição final do filme não estava pronta e aí eles tiveram que refazer, porque obviamente seria muito chocante começar com essa imagem, imagem de torres que não existem mais e que ali quase 3 mil pessoas morreram. E quando você pensa nessa tragédia, nos impactos no psicológico e 20 anos de guerra e de repente todo mundo volta para casa e o inimigo continua, o Talebã está cantando vitória. Então isso mexe muito com o psicológico do americano. Para o início do governo Biden, independente da decisão ter sido tomada no governo anterior, essa retirada das tropas e o Talebã cantando vitória e agora as imagens que estão chegando, de Talebã usando roupa e armamento, botina, capacete de soldado americano, é, sim, é algo que eles podem cantar como vitória. Há uns 20 anos depois, não faz mal, nós vencemos, os americanos foram embora, o território é nosso, agora regem as leis do Talebã. Então todo esse esforço para quê? Milhares de soldados americanos morreram nesses 20 anos de ocupação. Para quê? nesses 20 anos de ocupação foram 3 trilhões gastos. Mas 3 trilhões, vamos fazer uma conta, ou não, não é bem conta, mas vamos analisar como que os americanos gastaram isso, comprando armas para modernizar a força aérea do Afeganistão, o exército, as forças armadas do Afeganistão. Então, e essas armas hoje ficaram com o Talebã. Eles não destruíram absolutamente todas as armas. essa conversa de que todas as aeronaves que nós deixamos, elas não podem voar. Pela velocidade da retirada, seria muito difícil imaginar que eles conseguiram destruir de uma forma muito eficiente esses armamentos todos. E também, quando você fala gastamos 3 trilhões, mas peraí, como que você gastou? Ah, compramos aviões, tanques de guerra, blindados, de quem? de empresas americanas. Então, eu tiro dos cofres do governo, que é onde está a grana do contribuinte, e transfiro para empresas americanas. Empresas de segurança, empresas privadas de segurança, que atuam como quase uma milícia, estiveram no Afeganistão, pagos pelo governo, portanto, pelo contribuinte norte-americano. Então, imaginar que eu contribuí financeiramente com 3 trilhões e que foram gastos da pior maneira possível. E o resultado é esse, o resultado, armas que ficam nas mãos do Talebã. Isso, para a mentalidade, para o entendimento da população, é algo extremamente complicado. Bom, aqui só para constar, o anúncio, no dia 2 de maio, de 2011, da morte do Bin Laden. Jornais do mundo ocidental davam como algo assim de alívio, finalmente, estamos livres do líder terrorista Bin Laden. Mas, como eu mostrei, agora há pouco, lá, sobretudo no Afeganistão e no Paquistão, a reação era exatamente o contrário. Nós vamos vingar a morte do nosso líder. Alguns acham que foi um erro. Essa tentativa de captura que rendeu na sua morte, teria sido um erro, porque ele era um líder aposentado, uma liderança terrorista aposentada. E seria melhor tê-lo vivo e fora de atividade. A sua morte só rendeu mais ódio, alimentando novas células terroristas, novos grupos, o surgimento de novos grupos. E na outra foto temos o próprio Obama no cantinho ali, ao lado direito de um general, acompanhando. Essa foi a noite em que os soldados estavam chegando em uma residência que a inteligência americana acreditava que ele estava lá. E de fato estavam. Então, essa turma pôde acompanhar ao vivo, ali em tempo real, a tentativa de captura, como eu disse, que acabou resultando na morte que o Obama anunciou poucos minutos depois. Bom, certamente esse ano ainda vamos falar bastante sobre os 20 anos dos atentados às Torres Gêmeas. E muitos perguntam o que você estava fazendo naquela manhã. Eu estava dando raula na nossa unidade de São Bernardo do Campo, me deslocando para a unidade de São Caetano do Sul, extinta unidade, de São Caetano do Sul. Quando eu ouvi pela rádio do carro que a primeira torre, a explosão teria acontecido na primeira torre e ainda no trânsito para São Caetano o anúncio da segunda aeronave. Imagina, cheguei na unidade de São Caetano, simplesmente tinha um televisor no tablado, não teve aula e ficamos todos ali observando e todos boquiabertos tentando entender que diabo está acontecendo. Porque o receio era que muitos e muitos atentados ocorreriam ali na sequência. E esse é o espírito do terrorismo, é o medo, o medo de que aquilo possa se repetir. E sempre que você tem uma data como 5 anos, 10 anos, 20 anos, parece que isso fica ainda mais forte. Mas agora, sem querer ser chato, temos uma outra data também, temos um outro trágico 11 de setembro, só que no caso de 1973, quando o golpe militar levou ao poder o general Pinochet, Augusto Pinochet, que governou o Chile até o final dos anos 80. De 73 a 89, mas aí é complicado, ele deixou a presidência, mas continuou no comando do exército, depois deixou o comando do exército e continuou como senador vitalício, bom, teve vida longa, mas já se foi. Mas começava no fatídico dia 11 de setembro de 73, uma das mais sangrentas, das mais cruéis ditaduras militares da América Latina. Isso a gente não pode esquecer também, 50 anos, não, 50 anos, não, 47, não vamos fazer conta essa hora, né? Então é isso, gente, até o nosso próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.